Foi condenado a mais de 10 anos de prisão um delegado da Polícia Civil da cidade de Águas Formosas. A justiça aceitou a acusação do Ministério Público contra o policial pelos crimes de peculato e armazenamento irregular de arma de fogo e de combustível. Fantoni Pesso vai repercutir esse caso pra gente, Fantoni. Recomendos, o ex-delegado de Polícia Civil da cidade de Águas Formosas foi condenado a 11 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, sem direito à liberdade. Ele foi condenado pelos crimes de peculato, posse legal de arma de fogo de uso permitido, porém não registrada e também armazenamento de substância perigosa em desacordo com as exigências legais. As investigações comprovaram que o delegado em 2021, foi o desfecho das investigações, o mandado de busca e apreensão na residência dele, comprovou que ele tinha uma arma de fogo de uso permitido, não registrada com munições. Também tinha galões para armazenamento de combustível, que seria destinado ao abastecimento das viaturas da Polícia Civil. A Polícia Civil de Águas Formosas tem um convênio com as prefeituras para abastecimento das viaturas, mas os galões com combustível estavam em local, não estavam no local onde deviam, estavam na casa do delegado e as investigações apontam que ele utilizava esse combustível para outras finalidades que não o abastecimento das viaturas. Por tudo isso, o Tribunal de Justiça condenou o delegado a 11 anos e 10 meses em regime fechado, sem direito à liberdade. Claro que a defesa vai recorrer, a defesa já manifestou que vai recorrer da decisão, vai apelar e agora o delegado vai continuar recolhido em Belo Horizonte à disposição da Justiça. Fantoni Peço para o Balanço Geral.